Vamos lá ai, mais uma Mythica Plus ai, não esqueçam de dar like ai no vídeo e seguir o canal ai galera, vamos lá A Tau Dazar mais 20 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 A Tau Dazar mais 21 A Tau Dazar mais 20 A Tau Dazar mais 21 aqui, bravo. O que é isso? Tchau, tchau. Vamos ajudar aqui um pouquinho no DPS. Tchau. Quase uma meia agora. Tchau. Caralho, o bagulho tá louco. 3, 2, 1. Tchau. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Caralho, ta foda o bagulho aí, men O DPS dos caras ta muito bom cara Porra Puta, a câmera ta fechada O DPS ta muito bom desses caras Tchau, tchau O que é isso? Vamos lá, o grupo está bom Lúcio está quase up Para fazer o resenso 3, 2, 1 Lúcio está quase up 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 Falta dois Lúcio está quase up Lúcio está quase up Lúcioは Beware Beware 3, 2, 1 Beware 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 You've died with me Tchau, tchau. Tchau. Caralho, tô quieto aí, galera, porque o bagulho aqui é tenso. E o tanque é muito bom, cara, gostei desse tanque. Tchau. O DPS dos caras tá muito insano, cara. Muito bom, né? Talvez aí, com essa pedra aqui taimada, eu... Olha o rio passando de 120k por segundo. Tchau. 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 Iniciou por que, caralho? Ah não, pensei que ele tinha ajustado Beware Run away, little girl Run away Vamo lá, mata essa fila da puta aí, caralho Beware You have made a fine Run away, little girl Run away Tá esperto aqui com essas aranhas filha da puta Que nasce no chão, mano Que nasce do nada aqui Beware Tá vendo? Já morri várias vezes por causa dessas Vardias aqui Run away, little girl Run away Beware Beware Boa, aí ó Timeou Ai, caralho Acredito Timeou e morri No finalzinho Ele vai me ressuscitando Porra Porra Por isso ele tá me ressuscitando Caralho Então galera, não esqueçam aí de dar like No vídeo E seguir o canal aí Pra quem ainda Não segue o canal aí Valeu Tchau Tchau Tchau